ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Crime ambiental, empresário a terra, lago no Tarumã e caso será investigado pelas autoridades do meio ambiente. Toda a água aqui está completamente parada, mas não era assim, porque o lago dava acesso ali ao Tarumã Azul, que fica logo aqui atrás da gente. Fim de semana sangrento, seis pessoas morrem e outras sete ficam feridas em menos de 72 horas na zona sul de Manaus. Começa a obra de revitalização da pista e do entorno da rotatória da SUFRAMA. Em Itacoatiara, jovem é atingido com vários tiros ao sair de casa noturna e está em estado grave em Hospital da Capital. Em Maués, homem é preso suspeito de estuprar meninas de 10 anos. E em Parintins, a tradicional Romaria das Águas em honra à Nossa Senhora do Carmo. Isso e muito mais no Jornal em Tempo, desta segunda-feira, que está começando agora. Boa noite. O fim de semana foi sangrento na zona sul de Manaus. Em pouco menos de 72 horas, seis pessoas foram assassinadas e outras sete ficaram feridas em cinco tiroteios na disputa entre facções criminosas. O final de semana foi marcado por tiroteios e mortes na zona sul de Manaus. Um homem, identificado como Giovanni Ferreira Pérez, de 29 anos, morreu a tiros na tarde de domingo. Segundo informações da polícia, ocupantes de um veículo não identificado chegaram atirando na Avenida São João, no Morro da Liberdade. Outros dois homens também foram baleados e levados ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. Outro caso aconteceu no fim da tarde de sábado. Um homem, identificado como Adailton da Silva de Souza, de 27 anos, morreu ao ser baleado em um tiroteio no bairro Crespo, onde dois homens não identificados chegaram em um veículo modelo Onix, disparando contra a vítima no lanche onde ele trabalhava. Outras três pessoas também ficaram feridas. Ainda no sábado, dois homens foram executados na rua Panavaí. Um deles, identificado como Anderson Santarém, de 30 anos, era cadeirante e detento do semiaberto, monitorado por tonozeleira eletrônica. Segundo a polícia, homens em um carro de cor prata chegaram no local e efetuaram os disparos de arma de fogo. Em menos de 72 horas, já foram registradas seis mortes e sete pessoas feridas em cinco tiroteios em bairros diferentes da zona sul da capital. Outros dois casos aconteceram em menos de uma hora de intervalo na última quinta-feira. Um no bairro Petrópolis, onde um homem, identificado como Patrick Wayne Oliveira de Santos, de 34 anos, foi executado a tiros na rua Arnaldo Carpinteiro Pérez. O outro tiroteio aconteceu no Morro da Liberdade, onde Tiago Carlos Prata de Oliveira, de 29 anos, foi assassinado com sete tiros. Segundo a polícia, os casos podem estar ligados à briga de facções criminosas. E a violência não para. Hoje à tarde, mais duas pessoas foram baleadas na zona sul. Vamos agora ao vivo falar com o repórter Valdir Adriano, que está no SPA da zona sul. Boa noite, Valdir. Temos mais informações sobre o estado de saúde dessas vítimas? Pois é, Mariana. Boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Agora à tarde, teve mais dois tiroteios registrados aqui na zona sul de Manaus. E entre esses dois tiroteios, duas pessoas foram baleadas. Foram dois homens que deram entrada exatamente aqui, no serviço de pronto atendimento da zona sul. Um deles ainda está recebendo atendimento médico aqui. E outro foi transferido lá para o hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, que fica na zona centro-sul de Manaus, onde deve passar por um procedimento cirúrgico, já que ele foi baleado nas costas. Vale ressaltar que agora, agora há pouco, a Força Tática conseguiu prender sete suspeitos por envolvimento nesses tiroteios que acontecem aqui na zona sul de Manaus. O último tiroteio foi registrado lá no campo do Betanhão. Quatro armas também foram apreendidas. E essa coletiva de imprensa acontece daqui a pouco no próprio batalhão da Força Tática, no bairro Praça 14, também na zona sul de Manaus. Volto com você no estúdio. Obrigado, Valdir, pelas informações. Amanhã, mais detalhes sobre esse caso. Ele me confundiu com a Mariana, mas é porque está sem retorno de áudio. E a Justiça do Amazonas bloqueou cerca de sete milhões em bens do prefeito e do ex-prefeito de Parintins. Os dois são investigados por aplicação indevida de verbas federais e também de omissão de recursos para execução de obras de abastecimento de água do município. Os detalhes você acompanha agora com Gabriela Moreno. Isso mesmo, de acordo com o Ministério Público Federal, o município de Parintins formou o contrato de repasse com o Ministério das Cidades em 2007 por meio da Caixa Econômica Federal e recebeu mais de 8 milhões de forma parcelada. Como parte das obras não estavam sendo executadas, a Caixa Econômica Federal, em 2014, instaurou uma apuração eventual de desvio ou má gestão dos recursos. Ainda segundo o MPF, Franck Garcia recebeu entre os anos de 2009 e 2011 repasses que chegam a quase 5 milhões de reais. Na gestão de Carlos Alexandre, entre 2013 e 2016, as obras não tiveram avanço. Após uma avistoria em loco realizada há 4 anos, isso após o início da vigência do contrato, foi constatado que somente 54,7% das obras estavam executadas. Gabriela Moreno para o Jornal em Tempo. Agora a gente sai de uma notícia negativa e vamos falar de coisa boa. Em Parintins também, mais de 60 embarcações participaram ontem da Romaria das Águas, em homenagem à Nossa Senhora do Carmo, que é padroeira do município. Na orla da cidade, milhares de pessoas se concentraram para ver a Romaria. A gigantesca imagem de Nossa Senhora do Carmo foi confeccionada por artista dos Bombazes Garantil e Caprichoso, sob a coordenação de Juarez Lima. 11 anos dessa peregrinação sobre as águas, onde Maria se manifesta sendo a mãe da Amazônia, mandando uma mensagem da preservação ao seu santuário, que são as águas e suas florestas. Quando a balsa que transportava a imagem gigantesca de Nossa Senhora do Carmo, na Romaria das Águas, aportou no terminal fluvial de Parintins, centenas de fiéis, romeiros de todas as partes da Amazônia, aguardavam a chegada da balsa. Foi um momento de grande emoção e também de grande testemunho mariano. Gelen Brasil acompanhou pela primeira vez a Romaria na balsa que conduz a imagem e ficou impressionado com a demonstração de fé que testemunhou. E foi um momento muito especial, muito marcante, porque houve essa manifestação das pessoas, essas homenagens, tanto dentro do Rio Amazonas, lá, quanto aqui na orla de Parintins, e a gente percebeu uma multidão participando. Hoje, os artistas que confeccionaram o Andor da Santa realizam a cerimônia de entrega na Catedral do Carmo. E veja a seguir. Homem é baleado com vários tiros ao sair de casa noturna em Itacoatiara e permanece internado em estado grave em hospital de Manaus. O Jornal em Tempo volta daqui a pouco. Agora são 6 horas e 26 minutos. O Jornal em Tempo volta daqui a pouco.